E aí galerinha, do Compra Racional, me chamo José, e sou o seu apresentador aqui no Compra Tech, de segunda a sexta, trazendo ofertas, e novidades tecnológicas, para você, não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar as notificações, para não perder, nenhum vídeo novo. PC Gamer, completo, com processador Intel i5, 8 GB de memória RAM, placa de vídeo, GTX 1050, 1 TB de HD, mais monitor Full, de 21.5 polegadas, de 4.188, por 3.490, ou em 10x sem juros de 349. E aí Computador, com monitor em LED, com processador, dual-co, com 2 GB de memória RAM, 500 de HD, de 1.318, por 1.099, ou em 10x de 109,90. PC, com monitor, de 15,6 polegadas, mais mouse, teclado, processador i5, 8 GB de RAM, 500 de armazenamento, com Windows 10 Pro 2019. PC Gamer, mais adaptador Wi-Fi, por 1.799,99, ou em 10x sem juros de 180. PC Gamer, com monitor de 24 polegadas, com tela curva, i7, 8 GB de RAM, GTX 1050, 1 TB, de 5.998, 80, por 4.999. Ou em 10x de 499,90. E aí E aí E aí E aí Computador, da marca Positivo, com i3, 4 de RAM, 1 TB de armazenamento, de cor branca, por 3.573,90, ou em 8x de 446,74. Computador, completo, com i7, SSD de 480 GB. Monitor, Full HD, de 21.5 polegadas de 3.922,79, por 3.269, ou em 10x de 326,90. Lembrando que todos os computadores, estarão na descrição do vídeo, só clicar e receber em sua casa, mas só enquanto durar o estoque. Mais um PC Gamer, completo, com monitor de 25 polegadas, e 5, 8 GB de RAM, GTX 1050, 1 TB de HD, e adaptador Wi-Fi. De 4.228, por 3.690, ou em 10x de 369. Computador, com monitor TV, de 32 polegadas, e 5, 8 GB de RAM, 1 TB, de 2.530, 79, por 2.039, ou em 10x sem juros de 239. Computador, com i7, GTX 1050, 8 de memória RAM, monitor de 21.5 polegadas, de 3.946,79, por 3.289, ou em 10x de 328,90. Antes de encerrar o vídeo, gostaria de agradecer a sua atenção, lembrando dúvidas, só deixar nos comentários, um forte abraço, uma ótima noite, e até amanhã, tchau.